Te procurei por todos os bares e esquinas da cidade Até perguntei no sininhozinho da calçada se te viu passar E espalhei em cada poste um cartaz com a sua imagem Mas ninguém sabe, seu paradeiro tá difícil de achar Eu não pensava que era sério essa conversa de ir embora Mas você foi sumir o que eu faço agora Amor, amor, aonde está você? Amor, meu amor, aonde está você? Amor, amor, aonde está você? Amor, meu amor, aonde está você? Te procurei por todos os bares e esquinas da cidade Até perguntei no sininhozinho da calçada se te viu passar E espalhei em cada poste um cartaz com a sua imagem Mas ninguém sabe, seu paradeiro tá difícil de achar Eu não pensava que era sério essa conversa de ir embora Mas você foi sumir o que eu faço agora Amor, amor, aonde está você? Amor, meu amor, aonde está você? Amor, amor, aonde está você? Amor, meu amor, aonde está você?